Não adianta mais você interceder por aquele vagabundo, Josefine. Ou o vado volta pro colégio e se forma como o Júlio, ou então vai ter que ganhar vida na rua. Porque aqui eu não permito mais. Filho meu não vai ser vagabundo nas minhas barbas. Isso aqui não. Mas o que houve é pra você ter acordado irritado com o povo do vado desse regime. O que houve, o que houve... O que houve é que... Mais uma vez chegou tarde da noite. Ah, ele tá ajudando ao Juca da Cananga a passar o livro de ouro. Agora, você já imaginou? Nosso filho passando o livro de ouro dessa sociedade carnavalesca. Tu há? Você jura? Isso é pra possível. Eu vou falar com ele. Ah, você vive passando a mão na cabeça dessas crianças. E pior ainda, se continuar assim vai acabar feito o... O segundo Alex Ferreira. Nossa, se não falar assim nem de verdadeira. Você sabe o que eu acho. Tipo, o pior não há. Não, mas é a realidade. É no exemplo do Alex que seu filho se mira e vai acabar como outro. Explorando mulheres da vida. Bom dia. Ô, ô, vanda vir a tomar seu café, por favor. Agora não tem tempo, mãe. Eu vou falar com você. Outra hora a gente conversa. Agora, preciso falar? Agora, vador. Ô, pai. Estão falsificando o livro de ouro da Cananga. Já que o senhor não vai mesmo em Porto Bico com a gente, ao menos esses salafrales passarem por aí, você manda me avisar. Porque a gente acaba com isso. Você viu? Você viu como é que ele está? Agora é só pensa nessa Cananga. Vador sempre foi o ovelha negra da família. Ui, mas um dia eu pego ele na linha. Custa o que custar. Nora, espero você na farmácia. Sim, senhora. Eu já estou descendo. Ô, tia. Quem é esse tal Alex que a senhora tece benze para falar? É um tipo de pior espécie. Explora uma de nossas pensionistas, a Lisette. Por quê? Não, não. Ele tira dela o que ela tem, o que ela não tem. Quando chega, sai, sai, sai. Vida, vida. Quando chega, não, finalmente. Ela fica sem um custo. Eu posso dessa gente, eu vou alientar. Quem não tiver dinheiro para pagar, que vá procurando o tuposo. Porque isto aqui é negócio. Não casa de caridade. E o resto do dinheiro que ela arranja na rua com outros homens, ela dá tudo para ele. E o pior que tem dias, que ela chegue em casa toda rocha. C'est vrai? Ainda muito infeliz. Loro. 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 Legenda Adriana Zanotto